Fechando a nona rodada da Liga, o São Lourenço do Oeste recebeu o Santo André na Arena São Lourenço. Os visitantes saíram na frente quando Israel encontrou Mendes para fazer um a zero. O Essinho tentou o empate e depois churrasco, mas o goleiro Caio estava esperto. Ainda no primeiro tempo, Luquinhas quase fez o segundo. Na volta do intervalo, pressão do São Lourenço. Goleiro Serjão adiantado e o time em busca do empate. O estreante Gui tentou duas vezes, mas ela sobrou para a tabela entre Leozinho e churrasco. Leozinho empatou o jogo, faltando 12 minutos, 1x1. Porém, neste lance, Felipe girou e no cruzamento o Essinho fez contra, 2x1 Santo André. Os paulistas agora estão em oitavo na tabela e o São Lourenço, ainda sem vitória, segue em penúltimo na classificação.